A paz do Senhor a todos. Vamos de palavra. O Evangelho do dia encontra-se em Tiago 1, versículo 12, que diz Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Amados, lembrai sempre que são bem-aventurados o homem que nas provações suporta, porque depois da aprovação, depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que o Senhor, nosso Deus, tem prometido a todos aqueles que os amam. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Tenha um ótimo dia. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém?